Fala galerinha do aquarismo, a gente vai dar continuidade hoje a falar das plantas e hoje a gente vai estar falando da Lomariopus lineata, também conhecida como Roudipelia e essa planta eu achei interessante, ela é uma planta que eu não tenho aqui dos meus tanques mas é uma planta que um amigo meu comentou e eu vi no aquário dele, achei bem interessante e dá de fazer umas montagens muito boas com ela galera eu vou falar um pouquinho em relação aos cuidados com ela, mais algumas características delas e cara, porque eu gostei do que eu vi no aquário dele, é uma planta que eu recomendo não vi ela como uma planta de difícil manejo, de difícil cuidado mas sim uma planta que você só tem que conhecer ela, saber os toques com ela ver ela em outros aquários, perguntar a amigos também, que isso é muito bom e ir com um bom fornecedor de plantas, tá certo? no final eu vou falar uma coisa que tem acontecido em discussões em grupos de WhatsApp e também em alguns fóruns de aquarismo assim, no Facebook, tá bem galera? essa planta é uma planta de origem asiática, ela gosta de pH entre 5.0 a 8.0 a temperatura ideal para ela é 15 graus Celsius a 28 graus Celsius ela pede iluminação média dureza da água galera, sobre a dureza da água, a água pode ir de mole a dura ela não tem tanto problema o tamanho das folhas dela vão ser de 2 a 6 centímetros o posicionamento dela no aquário, ela é fixada em troncos ou rochas vocês devem ter lembrado do músico de Java vou deixar a ficha técnica dele na descrição a propagação dela é cortes e fixação de mudas em troncos e rochas, tá certo galera? ela é uma planta de cuidados médios, não é difícil a manter em aquários e detalhe, a forma de nutrição delas é pelas folhas é recomendado que você use sempre festilizante líquido o nosso tradicional CO2 pessoal, vou estar amanhã fazendo um vídeo explicando de como se prepara CO2 caseiro porque vieram perguntar, tá bem? agora falando do ocorrido que aconteceu nas discussões de grupos de Facebook e WhatsApp pessoal, existem uns caracóizinhos, vou deixar uma foto deles aqui agora que empestam aquários então pessoal, quando vocês forem comprar plantas fiquem atentos se há presença desses caramujos que eles infestam o aquário eles infestam, eles sujam o aquário eles fazem uma população grande eles são agressivos em relação à alimentação dos peixes eles comem mais que os peixes dependendo do caso então pessoal, fiquem atentos a isso tá bem galera? então esse caramujo vocês fiquem atentos se eles vão chegar nas plantas de vocês eu vou deixar também aqui a ficha de um peixe que combate esse caracol foi o que eu usei para me erradicar ele aqui vamos dizer assim, erradicar de alguns tanques meus de plantas que é o peixe mocinha tá bem? obrigadão a todos se inscrevam no canal para apoiar compartilhe com um amigo seu esse vídeo pode estar ajudando eles e até o próximo vídeo até breve e até o próximo vídeo